Apenas três dias para as eleições municipais, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou pedidos para envio de forças federais para realizar a segurança de locais de votações. Então, vamos começar agora com a Janaína Camelo, que traz informações ao vivo, direto de Brasília. Janaína, quantos estados, então, terão esse reforço de segurança? Boa tarde para você, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Soraya, boa tarde a todos. Ao todo, já são três estados que tiveram aprovado o envio de forças de segurança para fazer exatamente a segurança dos locais de votação em vários municípios do país. Porque hoje a sessão plenária aqui do Tribunal Superior Eleitoral, onde eu estou, aprovou mais pedidos para que sejam enviados esses reforços para municípios de Alagoas. Então, Alagoas se soma a outros 12 estados que já haviam recebido aí, já tinham sido contemplados com esses pedidos de reforço de segurança. Então, além de Alagoas, quem são os outros estados? São Tocantins, Piauí, Rio de Janeiro, Ceará, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Amazonas, Pará, Paraíba e Rio Grande do Norte. E aí o envio de tropas federais, quando é pedido esse reforço, esse reforço ele é pedido pelos próprios municípios, por meio ali dos tribunais regionais dos estados. E aí eles fazem esse pedido para a Justiça Eleitoral, para o TSE no caso, pedindo esse reforço. O TSE aprovando, então, ele pede que essa solicitação seja enviada para o Ministério da Defesa, que então vai fazer todo esse cronograma com planejamento com as forças armadas por envio dessa segurança a mais para esses municípios. A justificativa dos municípios é que eles não conseguiriam aí manter eleições seguras com o próprio policiamento local, com o efetivo de policiamento local. Então, no final da sessão de hoje, a ministra Carmem Lúcia, ela voltou a falar sobre a segurança das eleições no próximo domingo. Aí a ministra disse o seguinte, que o momento é de tranquilidade democrática, de civismo e de alegria. E aí, segundo ela, não se espera, óbvio, que haja aí prática de ofensas, de indiferenças, de não aceitação das diferenças. E aí, segundo a ministra Carmem Lúcia, a corte, o TSE, já adotou todas as providências, inclusive as de prevenção, precaução, as cautelares, para garantir a realização de eleições livres. É com você, Soraya. Obrigada, Janaína, pelas suas informações. O pessoal da rádio vai fazer uma rápida pausa. Agora são 4h26. A gente segue falando de eleições aqui no 3 em 1 dessa quinta-feira. Queria ouvir o Zé a respeito a essa fala que a Janaína trouxe, né? Há, de fato, essa tranquilidade na democracia? A gente pode esperar que não tenha nenhum tipo de confusão, de violência? Até porque o ministro Ricardo Lewandowski diz que considera, né, voltando um pouco em relação ao crime organizado, que seria algo novo, mas ele concorda que a violência nos períodos de votação é algo que existe desde a Primeira República. Então, de fato, existe essa tranquilidade que a ministra falou? Não, tranquilidade total não. Até porque a eleição, Soraya, ela tem muito a lidar com a emoção, né? 80% das decisões tomadas em matéria política são emocionais. E as pessoas procuram justificativas para aquilo que elas já sentem, que elas já pensam, né? É assim, quem já se envolveu em política sabe que perder uma eleição é como perder uma namorada que gosta muito. Dá uma dor no coração e dá uma ciumeira danada em ver aquele vencedor comemorando e levando exatamente a vitória para o seu grupo. Então, a eleição tem emoção e onde tem emoção tem, inevitavelmente, esse tipo de exagero. Hoje, os debates serão em todas as cidades, né? Onde, naturalmente, existe a televisão ou rádios. Rádios também. Porque é a última parte, a última fase dessa fase de debates. Numa eleição como a de São Paulo, onde há um aumento muito grande das agressões e de uma novidade, que é transformar o processo eleitoral em entretenimento, uma espécie de reality show, a coisa fica muito mais importante. E em todas as cidades há divergências e há, naturalmente, os debates regionais. Essa história de debate é toda uma história, todo um, vamos dizer assim, um filme, né? Eu gosto muito de me referir ao primeiro debate importante, o Richard Nixon com o John Fries Kennedy. E lá na década de 60, o Nixon estava na frente, seria o vencedor. E, num debate com o Kennedy, jovem, político, né? Ele ficou visivelmente abatido, a roupa dele não estava adequada, ele estava saindo de uma internação e todos atribuem a derrota dele ali naquele debate. De lá para cá fez história. E para o Brasil, logo depois da reabertura democrática, houve grandes debates, inclusive de Collor e Lula, onde houve manipulação depois. Depois, o que o Pablo Marçal faz hoje, já houve lá atrás, com edição de debates, ou seja, mudar o resultado de uma eleição. Então, o debate sempre é muito importante. Importante em todos os sentidos. Para o candidato e para o eleitor conhecer o candidato de uma forma sem maquiagem, sem assessores, ele ali, frente às câmeras. Então, um momento muito importante. Voltando aqui à Justiça Eleitoral, um momento que a Justiça Eleitoral praticamente toma conta do país. As leis são muito para a Justiça Eleitoral. E houve reuniões consecutivas e setoriais da presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ela recebeu uma avaliação das principais capitais e das principais cidades, qual é a situação. Houve requisição de segurança em algumas cidades. E ali, o TSE é que decidiu para onde vai e para onde não vai e requisita forças armadas. Mas tudo indica que sim, essa eleição está tranquila, como sempre. A gente vai ficar sabendo mesmo do processo na decorrência. Mas houve cerco na Polícia Federal para que não haja blitz fora de hora e todo esse cuidado. É, a gente sempre espera que eventos assim, que envolvem grande parte da população, ou toda a população envolva os cidadãos, que aconteça de forma tranquila, que todo mundo consiga ir aos seus locais de votação, exercer ali o seu papel de cidadão com tranquilidade, né, Gani? Para que as coisas aconteçam mais rápidas possíveis, que a gente consiga ver o resultado ali se concluindo no fim da tarde, assim que encerrarem as urnas. Mas, claro, essa preocupação da Polícia Federal em reforçar a segurança, ela é preventiva e é importante, precisa mesmo, né? Ah, evidentemente. Eu concordo com o que o Zé trouxe. Quando a gente fala de política, envolve emoção, é claro, porque envolve valores, né? Quando a gente fala de religião também, é claro que envolve emoção, porque envolve valores. Quando a gente fala, o Piper não sabe disso melhor do que eu, quando a gente fala de futebol também, envolve emoção. Infelizmente, as pessoas acabam brigando, partindo para a violência física, por conta de times de futebol. Então, essas três áreas acabam envolvendo emoções e isso está ligado a uma possibilidade de violência. Além deste fato, tem uma preocupação muito grande, principalmente em lugares onde a mídia não está tão presente, como nas capitais, é do tal voto de cabresto, esse tipo de coisa, né? Que a gente sabe que ocorre no Brasil. E também é uma violência, porque há uma coerção, há uma chantagem ali para votar em determinado candidato, inclusive há ameaças. Além disso, o próprio crime organizado, né? A gente sabe que em algumas comunidades, em algumas favelas, o crime organizado determina que vote em fulano lá, em determinado vereador, determinado prefeito. Isso também ocorre, também são formas aí de intimidação. E dado também o que tem ocorrido agora, principalmente em São Paulo, foi uma eleição bastante violenta, teve cadeirada, teve assessor apanhando. Então, é claro que este ambiente acaba, de certo modo, contaminando também todo o ambiente eleitoral. Precisa ter bastante atenção a isso. Principalmente porque algumas pessoas vão no dia da votação com o intuito de provocar. vão lá com a camiseta do Che Guevara, sei lá o quê, né? Já para ter ali algum tipo de provocação.